Mundo dos negócios. A Uber apresenta novidades no modelo da empresa de negócios. O cancelamento da opção de compartilhamento do valor das corridas é uma delas. Comentarista Bruno Mayer traz informações. Bruno. A Uber vai paralisar um recurso muito popular no Brasil. É aquela função que permite dividir o valor de viagens. A informação foi inicialmente publicada pelo site americano Mashable a partir de um e-mail enviado pela companhia no Reino Unido. Mas nós confirmamos a decisão que vai valer para todas as operações da empresa no mundo, incluindo o Brasil. Segundo a Uber, a opção de dividir o valor das corridas é popular entre os usuários da plataforma. A empresa disse que, por isso, pretende lançar uma versão nova e melhor nos próximos meses. No e-mail, a empresa informou que o recurso seria descontinuado na última segunda-feira. Agora, oficialmente, a função será paralisada a partir de abril. E por falar na Uber, a companhia de mobilidade vai incluir os famosos táxis amarelos de Nova York no aplicativo, em meio a um esforço para aliviar a escassez de motoristas e a pressão sobre as tarifas. Da mesma forma, será possível pedir um Uber nos aplicativos que controlam os táxis amarelos da cidade. Essa é a primeira aliança desse tipo nos Estados Unidos, que envolve a gigante da tecnologia de mobilidade, a Uber, e a comissão de táxis e limusines de Nova York. A Uber já tem parcerias com empresas de táxi em outros países, como Espanha e Colômbia. Em mercados como Turquia e Hong Kong, os táxis chegam a representar o principal mercado da empresa. Em mercados como Turquia e Hong Kong, os táxis chegam a representar o principal mercado da empresa. em mercados como Turquia e Hong Kong, os táxis chegam a representar o principal mercado da empresa.